A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou nula a intimação de devedor de alimentos feita a advogados sem poderes específicos. O Ministério Público de Goiás instaurou cumprimento de sentença contra um devedor de pensão alimentícia aos filhos. Houve tentativa de intimação pessoal do devedor sem sucesso. Em seguida, o devedor constituiu o novo advogado nos autos, porém sem procuração com poderes especiais para receber citações e intimações pessoais. O Tribunal de Justiça considerou efetiva a intimação feita ao advogado expedido contra o devedor um mandado de prisão civil por três meses sob o argumento de que a juntada de procuração apresentada por advogado regularmente constituído seria suficiente para sanar qualquer vício decorrente da falta de sua intimação pessoal. No STJ, a terceira turma concedeu habeas corpus e anulou a intimação. A relatora, ministra Nancy Andrigui, destacou o precedente da Corte Especial de que não configura comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação. A ministra lembrou que o Código de Processo Civil deixa clara a necessidade da intimação pessoal nessa hipótese para que o devedor possa pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de quitar a dívida.